Tá, mano, é... Bom, a pessoa tá como YSWN Qual é a música da Emércia menos favorita de vocês, mano? Rola, isso sempre rola, eu tenho Eu tenho, a vida recomeça, é a minha A vida recomeça? Consequência também, não gosto muito Mas, tipo, questão de live ou questão de gravado? Questão de live porque fica muito seco na live hoje, se a gente for ver, porque era um post de HCzão É aquele bagulho que no digital fica bonito, mas ao vivo fica bagunçado, se for um pico muito underground, tá ligado? Tem que ter uma estrutura muito boa pra poder rolar o... Isso que é foda do metalcore moderno, eu acho, né? Não, meu próximo, eu acho Tipo, por que que o metalcore moderno não rola tão bem no muito underground? Porque é um bagulho que depende de um bagulho pra você sentir ele bater do jeito que é pra bater As vezes tem dois PA Mano, pra você mixar a ponto de chegar bom pra galera Cara, é surreal, porque assim, não existe estrutura pra isso, tá ligado? Sim Aqui assim, são pouquíssimas as casas que você pega que tu vai botar o Sérgio pra tocar e o som vai sair como deveria, tá ligado? Sim Exato É, ter esse membro mais digital, esse instrumento, essa instrumentação mais digital do Sérgio Vocês tocam com o Sérgio fazendo tudo ao vivo ou vocês tocam... Não, tem umas tracks, tem algumas coisas que rolam, tipo, seguindo o clique lá, não sei como funciona essa parte É a programação, né? Ele deixa no sample ali, mas ele tem os métodos dele ali Horrível, né, mano? É, doido Até acostumar Eu não entendi tudo até hoje É, a gente... Mas eu tento, juro que eu tento Tô tentando aprender no Ableton, assistindo aulas de YouTube Eu não sei como vocês mexem tão bem no bagulho, tipo, tão rápido Ninguém mexe Entende a física de onda Mano, eu demorei pra entender a física de onda, assim E o básico, tá, porque eu não entendo nada Sou formado em porra nenhuma de comunicação, rádio, TV, esses bagulhos, assim Sou formado em publicidade, só sou redator Eu sei, tipo, de formação Agora, de gente, eu sou poetinha aí Não, mas pra sua função Claro que você tem que cantar também, tá ligado? Mas, tipo assim, pra função de compositor é excelente Tá ligado? Ou não? Não ajuda em merda nenhuma Porque na composição eu tenho certas limitações Por exemplo, esse EP foi temático A gente escolheu isso antes, mais ou menos ali Pouco antes, ou se não no começo da composição base ali Do escopo das músicas, né? Ele ia ser meio apegado ali, anos 90, tal Game, uma coisa... Tipo, essa sensação, tipo, beat, 8-bit O lance de música de 8-bit, de 16-bit Também, polifônica Pega bastante, então Principalmente o Sérgio, que é fãzaste de Mega Man Ele é um dos noventistas brabo, assim Ferrenho, assim Ele não joga nada hoje em dia Agora, se você falar Vamos jogar... Eles adoram um joguinho indie da Steam Fui jogar The King of Fighters 98 no fliperama E aí, na minha recordação, eu era muito bom Eu também Quando eu fui jogar, eu percebi que talvez eu não fosse tão bom Essas festas de buffet, né? Mostrou pra gente que... Não, pior que eu fui, tipo, lá na praia, assim Aí, né? Peguei meus filhos e falei assim Agora o pai vai mostrar como é que joga, né? Que da hora, você tem dois filhos Porra nenhuma, tenho Não sabia jogar, tá ligado? Falei, não, não é... Olha como o pai é ruim Eu e o Rodrigo, acho que a gente ficou, tipo... Sei lá, a gente não passou do primeiro trio E gastou 10 fichas, tá ligado? Foi ridículo E hoje em dia as fichas é muito caras Antigamente era 25 centavos ali lá Nossa, que dó, mano Ah...